E o assunto de hoje aqui no Linux Tips é S3. Um Cisadmin sempre é muito exigido em momentos de crise. O troubleshooting deve ser preciso e ágil. No Linux, nós temos diversas ferramentas que nos auxiliam e muito nessa busca de um troubleshooting perfeito. Hoje, nós vamos falar sobre uma delas, no caso, o S3. O S3 é uma ferramenta desenvolvida para o SunOS, hoje conhecido como Solaris. O S3 é uma ferramenta que monitora as System Calls, produzidas por algum processo. No IG, o que é System Calls? O que é o System Calls? System Calls são métodos utilizados para o processo para que ele consiga se comunicar e requisitar serviços do sistema operacional, mais especificamente do kernel. System Calls nada mais é do que a ponte entre o processo e toda a comunicação que ela faz com o sistema operacional, com o nosso kernel. Ficou claro? Em outro vídeo, vamos abordar com mais detalhes a System Calls. Mas, por enquanto, eu acho que isso já resolve. No Linux, o mecanismo de rastreamento utilizado pelo S3 é um cara do próprio kernel, chamado de P3. 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 O P3 fornece tudo o que é necessário para que um outro processo controle e observe as chamadas de sistemas realizadas por um outro processo. Deu para entender? O S3 não é nenhuma varinha mágica, mas ele lhe fornece informações muito importantes do processo no seu tempo de execução. Então, você pode obter informações sobre as conexões TCP e IP, arquivos que aquele processo está abrindo ou escrevendo. Entendeu? O S3 deve ser utilizado em casos, por exemplo, você executou algum comando e esse comando está travado, ele não responde, ele está lá parado e você não sabe se o comando está travado ou se ele está processando alguma coisa. Para que você tire essa dúvida, basta você executar o S3 junto ao PID desse comando, desse processo. Com isso, você consegue visualizar se o processo está travado ou se ele ainda se comunica, por exemplo, pela rede, ou se ele está lendo ou escrevendo em um determinado arquivo. Ou até mesmo, se realmente existe um problema, talvez uma biblioteca faltando, ou um arquivo que ele tenta buscar e não acha. Ok? Não é todos os casos que o S3 funciona. Alguns softwares, alguns programas, já no próprio código-fonte, colocam empecilhos para o seu rastreamento. Evidentemente que, na maioria dos casos, esses softwares são os softwares proprietários. Ok, Jefferson, mas como que nós usamos o P3? Primeira coisa, você precisa digitar S3 e passar como argumento o programa que você quer rastrear. Ou, se o programa já estiver em execução, você consegue passar apenas o PID do processo a ser rastreado. Esse é o passo 1. No passo 2, se o programa estiver sendo iniciado nesse momento, o P3 envia um sinal chamado P3 underline trace-me. Ou, se o programa ou o processo já estiver em execução, o P3 envia um sinal chamado P3 underline attach. Agora, com os sinais devidamente enviados, o S3 se utiliza do próprio P3 para começar a rastrear e interceptar todas as chamadas e sistemas utilizadas por aquele processo. Por último, o rastreamento é finalizado justamente quando o processo rastreado é finalizado, ou então, quando o P3 envia um sinal chamado P3 underline kill, ou então, P3 underline detect. Agora, vamos parar de falar um pouco e vamos lá para a linha de comando ver como que funciona isso mais de perto. Então, vamos começar a falar sobre o S3, na linha de comando. Primeiro, S3, S3 espaço LS. Ele vai trazer para você todas as chamadas de sistema, as system calls necessárias na execução do LS. Repare que a saída, ela acontece no próprio shell. Isso é meio que ruim, meio que confuso, ok? Vamos fazer a mesma coisa, só que redirecionando agora a saída para um arquivo, lá dentro do TMP, chamado giropops. Então, S3 menos O, espaço barra TMP, giropops, espaço LS. O que acontece? A saída do LS retornou na minha shell, porém, a saída do S3 encontra-se em barra TMP, giropops. Gropops, como nós podemos ver agora fazendo o CAT. Muito bem. Vale a pena verificar, por exemplo, olha só a abertura de algumas bibliotecas do sistema, como é a LibRT, a LibCap. Olha só a system call open abrindo elas, ok? Continuando, vamos agora, por exemplo, eu quero somente visualizar a system calls open. Como que eu faço? Primeira coisa, vamos lá, S3, espaço, menos E. E eu passo o nome da minha system call, no caso, a open, espaço, LS. Vou dar um enter, ele tem que me trazer todas as system calls, somente open. Olha só, trouxe todas as chamadas de sistemas de open. Podemos verificar LibRT, LibCap, todas elas com chamada de sistema open. Agora, vamos imaginar que eu queira mais do que um. Eu quero trazer a open, mas eu quero trazer também, deixe-me ver, a read. Como que eu faço? Menuz E, trace, igual, read, espaço, open. Vou dar um enter. Muito bem. Trouxe somente read e somente open. Tranquilo até aqui, muito fácil. Sim ou não? Sim, né? Muito bem. Seguindo o jogo, ainda que o tempo não pode parar, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir o top em um outro terminal. Agora, vou capturar qual é o PID desse processo, do processo top. 9729. Eu quero rastrear a system calls do top, um processo já em execução. Como que eu faço? Até agora, nós executamos o S3, passando como argumento o próprio comando, o próprio processo. Como foi o caso, S3, espaço, LS. Agora não. Já temos um processo em execução e queremos apenas rastreá-lo. Como que eu faço? S3, espaço, menos P de PID e o PID do nosso processo. No caso, 9729. Vou dar um enter. Ele me traz aí todo o rastreamento das chamadas de sistema do top. Olha só. Todo mundo? Se eu executar o CTRL C, ele vai cancelar o rastreamento em cima do... Agora, mais um recurso bastante, mais uma opção bastante interessante do S3. É a opção menos T. Ele te mostra o timestamp das suas system calls. Do momento de execução das suas system calls. Vamos lá. Então, S3, espaço, menos T. Eu vou utilizar o menos Z novamente para falar que eu só quero open, espaço, o nosso querido comando LS. Reparem, ele só me trouxe o system call open e na frente, na primeira coluna, ele me trouxe a hora. Em qual momento foi executar essa minha system call, ok? Trouxe o nosso timestamp. Seguindo o jogo, conhecendo mais um parâmetro, nós vamos para o parâmetro menos R. Olha só que legal. S3, menos R, espaço, o LS. Ele vai trazer exatamente quanto tempo demorou cada execução dessas chamadas de sistemas. Olha só, temos as close, temos o open, várias delas e cada uma com o tempo que ela levou para ser executada. Isso com a opção menos R, ok? Uma opção muito interessante ainda é a opção menos C. Onde ele faz como se fosse um relatório de performance referente às suas system calls. Olha lá. S3, espaço, menos C, espaço, LS. Ele vai trazer um report mostrando quanto tempo levou cada uma das minhas system calls. Ele contabiliza, por exemplo, olha só, a read. Nós tivemos 40% do tempo somente de execução da system call chamada read. Tivemos 25,88% do mmap e por aí vai, ok? O menos C, ele te traz um report, como se fosse um relatório de desempenho referente à sua system calls, à execução do seu processo. Isso daqui foi apenas uma amostra do que você pode fazer com o S3. Lembrando, pesquise mais, man, espaço, S3. Lá você pode conhecer muito mais sobre o S3, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem mais um vídeo com mais um assunto interessante para vocês. Caso tenham gostado do vídeo, dê um joinha aqui embaixo ou então um joinha para baixo caso não tenham gostado. Inscreva-se no canal, compartilhe os amigos e é isso aí. Até semana que vem. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!